O incêndio atingiu esta pampa de propriedade do IAPI Instituto Ambiental do Paraná. O fogo ocorreu principalmente no motor e foi contido pelos profissionais do Corpo de Bombeiros de Pato Branco, que foram deslocados para atender a ocorrência. O fato foi registrado durante a tarde desta segunda-feira na rua Pio 12, entre as ruas Caramuru e Guarani. Apesar dos estragos, o incêndio não deixou vítimas. O proprietário do veículo não quis comentar o caso e explicar como o fogo teria iniciado.